Dicas de carros confiáveis, né? Olá galera a todos, todos sejam bem-vindos, né? Agora nós vamos mostrar pra vocês a marca japonesa, né? Do Honda, né? A Honda também criou carros robustos, né? Carros espaçosos, seguros e confiáveis, né? São duráveis e inovadores. Então vou passar aqui pra vocês as marcas da Honda mais compradas, né? E as qualidades, as vantagens e os defeitos que são mínimos, né? Deixa eu passar aqui pra vocês e depois ao final do vídeo você deixa o seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário que é muito importante. Você tem um carro Honda ou você já teve ou você pretende comprar? Então com esse vídeo você vai ter mais ou menos aí uma noção se você compra ou não um carro Honda pra quem ainda não tem. Eu mesmo não tenho e pretendo comprar um Honda, né? Em breve eu irei trocar de carro e vou comprar um Honda. Mas eu vou falar aqui as pesquisas, o que falam, né? Vamos ouvir aqui. Seguros, duráveis e inovadores. A marca japonesa também é reconhecida pela qualidade e tecnologia de seus veículos. No entanto, os carros Honda podem ser um pouco mais caros do que os concorrentes, devido à boa reputação da marca. Alguns modelos da Honda e as opiniões sobre eles 1. Honda Civic Um dos carros mais importantes da Honda, o Civic foi criado para ser um carro familiar, barato, econômico e confiável. 2. Honda City Um carro com mecânica robusta e simples, que não deve dar problemas. No entanto, alguns dizem que o carro é muito baixo e pode raspar em quebra-molas ou rampas de garagem. 3. Honda Fit Alguns donos do Honda Fit 2021 apontam como pontos negativos a suspensão, o consumo, o câmbio, o número de autorizadas e os preços de pós-venda. E 4. Honda Hora V O Hora V é o modelo mais vendido da Honda no Brasil e se tornou uma referência no segmento de SUVS. A linha 2025 do Hora V ficou mais econômica. Pois é gente, aí está as 4 marcas da Honda, os 4 veículos. Dentre os 4, apenas um mostrou aí alguns defeitos pelos seus clientes, que são o ponto negativo do Honda Fit. O Honda Fit tem alguns defeitos aparentemente que apareceu para os clientes foram suspensão, o consumo de combustível, o câmbio e o número de autorizadas e os preços de pós-venda. Então o Honda Fit é o carro da Honda que mais teve citação sobre defeitos, sobre pontos negativos na verdade. Os outros, o Honda Civic, o Honda City e o Honda HR-V, são carros aí, né, confiáveis, né, confortáveis, espaçosos, seguros e duráveis e inovadores, né. Então eu também pretendo comprar um Honda, então se você for comprar um veículo, né, você pode estar pesquisando aí uma possível compra de um Honda que é uma marca japonesa e é um carro praticamente imbatível. Se você gostou da notícia, você curte, comente, compartilhe e deixe o seu comentário que é muito importante aqui para nós, tá bom? Você já teve um carro da Honda? Ou você pretende ter? Ou se você teve, fale aí os pontos negativos e os positivos que você viu no Honda, né, e deixe o seu comentário de qualquer forma, é muito importante aqui para nós, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto!